Depois de mais de 20 horas, os bombeiros conseguiram controlar as chamas no tanque com etanol de uma usina em Paraíso. Foram necessários mais de 50 bombeiros para resfriar o tanque. Homens da CETESB estiveram no local e constataram que não houve dano ambiental. Era por volta das 8 horas quando o incêndio foi controlado. Pela manhã, o tanque que ficou a noite toda pegando fogo já estava sem chamas, mas ficou completamente destruído. O coronel do Corpo de Bombeiros diz que foram necessários mais de 50 homens para conter o incêndio. O trabalho do bombeiro foi um trabalho de paciência, fazendo o nosso protocolo para esse tipo de ocorrência, o resfriamento dos tanques vizinhos e o combate propriamente dito com aplicação de espuma no momento correto, na forma correta. Foi isso que foi feito. No final nós conseguimos sucesso. Foi este reservatório de etanol desta usina que fica em Paraíso, na região de Catanduva, que pegou fogo. As chamas chegaram a atingir mais de 5 metros de altura. Foi preciso o apoio de outras unidades dos bombeiros, como Rio Preto, Catanduva, Araçatuba e até de São Paulo. Um trabalho de equipe que evitou que o fogo se elastrasse para outros dois tanques ao lado, cheios de etanol. Um com 5 milhões de litros e outro com 10 milhões. Um tanque como este aqui tem capacidade para 5 milhões de litros de etanol, mas segundo a usina, este que pegou fogo estava com 2,6 milhões de litros de álcool, que foram consumidos completamente. Agora o trabalho do Corpo de Bombeiros é resfriar este tanque para evitar um novo incêndio. Então nós estamos fazendo nebulização, através de vaporização de água, com equipamento fixo de nebulização, para manter o costado do tanque frio, porque ainda está quente. Então nós estamos diminuindo essa temperatura de tal forma que não volte a ter ignição nesse álcool. O trabalho na usina já foi retomado e segundo a CETESB, não houve dano ambiental.